Olá pessoal, gente, olha a zebra, olha o susto, seu Zé tá aqui hospedadinho no hospital, né? Fala oi pro povo. Oi. Conta pro povo o que que aconteceu com você. Desta vez a aranha me pegou. Seu Zé foi picado foi numa aranha armadeira, gente. Catarina, né? Nós colocamos o nome dela. Eu vou apresentar a Catarina pra vocês depois, que ela tá guardada lá no carro. Nós estamos no hospital. Ele tá aqui monitorado, né? Nós estamos esperando. Já fizeram dedicação nele. Tá dando furadinho aqui. Tá monitorado. Mas tá bem, né? Conta pro povo como é que você tá? Tá tudo bem. Não tenho dor nenhuma. Fui medicado. Espetaram umas agulhinhas no meu pé. Aí eu fiquei, pensei que tinha perdido o meu dedão. Se eu procurar o meu dedão, tá no mesmo lugar. Ainda bem, né? Aí aproveita e fala pro pessoal o que que tem que fazer quando acontece isso. Procurar um hospital. O mais rápido possível, né? O mais rápido possível. A orientação é essa, gente. Aqui, nós chegamos aqui no hospital. A gente foi atendido por uma moça chamada Bárbara, né? Não sei o sobrenome dela. Uma médica muito jovem, mas muito atenciosa. Muito obrigado, Bárbara. Né? Muito atenciosa. Ela procurou saber rapidinho o que que tinha que fazer. Ela falou, foi muito honesta. Ela falou, não conheço a aranha, não sei. Mas eu vou procurar quem sabe. Eu consegui pegar a aranha, trouxe, ela viu. E aí ela mandou pra um centro de toxicologia da capital. E eles deram orientação pra ela do protocolo que tem que seguir. Existe protocolo, tá, gente? Pra ser seguido pelo hospital. Então, se acontecer um acidente com alguém de vocês aí, procura o serviço de saúde. Não fique em casa, não. Pode ser perigoso. Essa aranha específica que ficou, o seu Zé, pode levar a amputação. Então, é preciso ser responsável, né, amor? Ela explicou tudo direitinho. Sim, exatamente. Orientou, medicou, mas tudo no tempo certo, né? A gente tem que ter comprometimento com as coisas. Eles não podem fazer milagres se a gente chega já depois de muito tempo, né? É. Você não sentiu quase, se fala pra o povo, o que que você sentiu? Não, eu não senti dor nenhuma, simplesmente ficou meio, assim como uma mordida de um formigão. Isso. Aí depois começou, os gânglios começaram a reagir, né? É. Aí depois ele começou a terrafar os gânglios. Aí começou a pulsar. Isso. E aí começou a axila, começou a... Os gânglios começaram, né? Aqui, aqui ninguém. Reação. A demonstração, né? É isso, tá gente? É muito importante a gente colaborar e procurar serviços de saúde, por segurança. Graças a Deus ele tá bem, né? É claro que ela já me orientou tudo direitinho, que tem que fazer acompanhamento dele direitinho, né? Mas o risco maior ele tá em monitoramento aqui no setor de observação de emergência do hospital, porque durante seis horas eles têm que manter rigoroso o acompanhamento dele pra ver. Mas ele tá bem. Já tem três horas e meia que tá aqui. É. E ele não teve nenhuma reação, assim, nada muito forte, né? Já até cochilou um pouquinho. É. E nós vamos esperar o tempo deles aí pra liberar. Mas se a gente aproveitar a situação pra lançar o alerta aí pra vocês, a gente que mora na roça, é um risco. Ela entrou pela janela do quarto, né? Como tá chovendo, tá tudo muito molhado e esfriou, elas querem procurar um lugar sequinho e quentinho pra se abrigar. E ela entrou pela janela do quarto e tava embaixo da cama. Ele passou o pé, ela grudou no pé dele. Né? Aí ele me chama, assim, com aquela calma. Bem, eu acho que eu fui picada por uma aranha. Quando eu entro no quarto, o pé dele tá sangrando. Né? Então, são coisas que acontecem. Depois eu vou mostrar ela pra vocês. Né? Uhum. Ela tá viva. Aí, pessoal, já tamo no outro dia. Né? Seu Zé já tá aqui, né, amor? Bonitinho. Graças a Deus. Tá bem, tá... Agora a gente só vai cumprir o que os médicos mandou. Precisa observar. Essa daqui é a Catarina. Ontem, domingo, ela tava pra fazer bagunça. Além de picar seu Zé, quando eu chego com ela no hospital, nesse potinho aqui, uma coitada de uma moça que tava lá, tem fobia de aranha, viu a aranha. A moça deu um ataque de ansiedade na moça. Foi preciso socorrer a moça. Porque ela viu dentro do potinho, no meu colo, longe dela, uma moça foi em pânico, né? É. E temos muita gratidão pela doutora... Bárbara. Bárbara. Que atendeu a gente com muita dedicação. Sim. E também pela enfermeira... Marisa. Marisa. Não, o nome dela era Sara. Sara, Sara. Sara, Aline. Tinha várias pessoas. Sara, Aline, Marisa. É, tinha várias pessoas. A todos, muita gratidão que eles atenderam a gente com muita dedicação e muito amor. Muito obrigado por todos. Isso. E aí nós vamos pegar essa moça aqui, gente, e nós vamos soltar ela na mata, né? Eu sei que o primeiro reflexo que a gente tem é falar, vou matar, mas a gente precisa lembrar que as aranhas são importantes no equilíbrio biológico, né? E essa daqui especificamente, ela é uma aranha muito estudada pela ciência, porque existe a possibilidade de desenvolver muitos medicamentos importantes através do veneno dela, né? Quanto ao seu Zé, a recomendação que eu vou passar para vocês aí, vamos lá levar ela. É, de agora em diante, o risco maior, a gente pegou todas as informações, né? A Bárbara foi muito eficaz, procurou, o risco maior são nas primeiras seis horas. Pode acontecer o veneno dessa aranha, ele é neurotóxico, pode provocar reações neurológicas significativas em algumas pessoas. Tem registro de óbito, mas é raro, mas pode acontecer, né? E depois das passadas as seis horas, o maior risco que existe, pode parecer complicações tardias, mas não é tão comum, é bem raro. Mas o maior risco que existe agora para ele é local, né? É o risco de uma ulceração no local que ela picou, o risco de desenvolver alguma infecção grave, de ter necrose de tecido, de ter que tirar, né? Morrer parte do tecido, de gangrena, essas coisas assim. Então agora a gente vai nesse sentido agora é manter a observação, seguir as orientações que eles deram direitinho, se o pé dele muda de cor, se aparecem manchas negras no pé, se a temperatura do pé muda, porque aí pode ser um problema vascular, né? Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso. e alguns dias, o veneno dela, ele é um veneno que vai evoluindo conforme o tempo vai passando. Então pode demorar alguns dias para aparecer as consequências, né? Mas com a graça de Deus não há de ser nada, não. Nós vamos soltar essa danada aqui na mata, para ela poder seguir a trajetória dela, né? A arte que ela tinha que fazer ontem, ela fez. Ela picou o seu zé e quase matou a moça de susto, coitadinha da moça. Eu fiquei com dor. Vamos soltar ela do lado de lá da tela. Vamos dar um lugarzinho, deixar ela viver. A gente sabe que existe estudo. Se a gente for só matando, matando cobra, aranha, escorpião, tudo que a gente conta, a gente for matando, daqui a pouco os cientistas não tem mais animal para estudar. Tem para desenvolver medicamento, a gente tem que aceitar que a gente está no lugar deles e que é assim mesmo, né? Vamos soltar ela aqui. Vamos pôr ela a acordar de alguma árvore, de algum lugar que ela possa se esconder. Porque na verdade o que aconteceu? O que fez ela entrar dentro de casa? Ela picou o seu zé dentro de casa. O que fez ela entrar dentro de casa foi porque estava chovendo muito. Vem chovendo muito desde dezembro, está tudo úmido dentro do mato. E a temperatura caiu muito bruscamente. Então ela sentiu frio, tudo molhado e ela falou, vou procurar um lugarzinho quentinho e sequinho para mim me esconder. E aí ela foi para dentro de casa. Mas a gente precisa lembrar que os animais não têm intenção de nos ferir. Diferentemente da espécie humana que pensa em fazer o mal para os outros, o animal não tem a intenção, né? O bichinho não sai lá do lugarzinho dele no mato pensando em ferir, em machucar, em intoxicar ou matar alguém. A espécie humana faz isso, os animais não. Então a gente tem que respeitar eles. Ali é melhor por ali, põe o vidro no chão assim. Olha gente, ela é enorme. E aí vira devagarinho. Quer que eu tire? Não, não. Eu capturei, quer que eu solto, eu solto. Eu não tenho medo não. Eu solto para ela saber que eu não estou com a raiva dela. Mas só não põe o dedão na direção dela porque ela pode vir no seu pé, né? É. Abre a tampa. Aí, deixa ela sair. Vai lá, Catarina. Pronto. Aí, gente, ó. Aí, ó. Está livre. E aqui, ela vai seguir o caminhozinho dela. Vai embora, vai. Mexe o machinho para ela andar. Ela está cansada desse copinho desde ontem, também já estressou ela. É isso. Agora é só deixar ela seguir. Ó, ela levanta a patinha, ó. Ela chama a armadeira por isso, gente, ó. Quando ela se sente ameaçada com algum movimento, ela já erga as patas e ela já espera para atacar. Por isso que ela chama a armadeira. Ela vai cumprir o caminho dela aqui. E nós, o nosso, com a graça de Deus, vai ficar tudo bem. Seu Zé não vai ter nenhuma complicação, com a graça de Deus. E ela vai ficar aqui, ó. No lugarzinho dela. No meio do mato. Então, não é lá dentro de casa do lugar dela. Então, deixa ela aí. Tá bom? Né, amor? Sim. Deixa para vocês aí, gente, mais uma vez a lembrança. Aconteceu um acidente, pode acontecer. Procura o serviço de saúde. Eles têm protocolo para seguir. É um protocolo seguro. É para poder dar para a pessoa a oportunidade de sobreviver. Então, a gente tem que ir procurar o médico. Né, amor? Sim. Nós procuramos e deu resultado, né? Sim, graças a Deus. O processo foi bem, muito bem atendido. Procuramos rápido e em menos de 45 minutos já estava o atendimento médico. Já estava o atendimento médico. Então, isso é muito importante, né? Para evitar complicações. Tá bom, gente? Fraterno abraço para todo mundo. Fraterno abraço. Só com Deus, até o próximo. Até a próxima.